Oi, pessoal! O vídeo de hoje é para você, investidor, que deseja investir um imóvel que trará retorno garantido do seu investimento. Muitos são os fatores que devem ser analisados quando se trata de investimento. Um deles é a localização, que precisa ser estratégica. Pensando nisso, eu venho apresentar o residencial Santropes. Música Localizado estrategicamente na Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, a 200 metros do mar e de frente para o futuro bairro planejado de navegantes. O empreendimento será de 12 pavimentos e ao total somos 68 apartamentos. Todo o projeto foi pensado em cada detalhe. Música Entre em contato e conheça todos os detalhes que tornam este lançamento uma excelente opção de investimento. Espero por você! Música Música